O Brasil tem adotado políticas em prol da inovação. Qual é o estágio hoje, na sua opinião, dos investimentos em inovação no Brasil? O que a gente precisa fazer para ser um ator global nessa área? O Brasil, desde a lei de inovação, tem manifestado, o Brasil, digo, o governo, uma intenção séria em fomentar a inovação no país. As coisas estão caminhando. Já muito progresso tem acontecido. O número de papers publicados, doutores, mestrandos, tem efetivamente acontecido. O governo tem demonstrado intenções muito sérias em fomentar pesquisa e desenvolvimento no país. Tem ajudado empresas como a nossa e outras a trazer laboratórios de pesquisa e fomentar aqui de uma maneira séria, com vários programas, com bolsas, com incentivos fiscais, enfim. Então, acho que a gente está indo num caminho muito bom. Eu sou bastante otimista. Falta um pouco a questão das patentes. As patentes ainda demoram muito tempo para serem criadas ou aprovadas no país. É o que dá segurança jurídica para o inovador. Então, a gente precisa resolver isso. O governo está empenhado em resolver também. Tenho certeza que vai resolver. E, talvez, o maior desafio seja talento. A inovação vai atrás do talento, o talento vai atrás de inovação. Então, a gente precisa criar e atrair talentos. Por que exatamente a área de TIC, por exemplo, não consegue atrair o jovem para a formação? A gente percebe que as faculdades tentam buscar esse jovem e esse jovem não quer ir para essa... Quer dizer, dificulta ou vai e não termina o curso. O que acontece, na sua opinião? Pois é, esse é um tema polêmico. A gente pensa muito sobre esse assunto porque afeta todos os negócios do setor. Cada um tem uma opinião. A minha é a seguinte, ensino fundamental e matemática. Acho que a gente faz um mau trabalho como país, e não só a gente, mas o Brasil faz um mau trabalho em ensino técnico e de matemática. Mais de 60% dos professores do ensino fundamental não lecionam na sua disciplina, apesar de terem formação em pedagogia. A tendência é que o cara que leciona uma aula é que ele não é apaixonado. Matemática é considerada difícil pelos professores e, portanto, difícil para os alunos. Então, o aluno sai do ensino fundamental não gostando de matemática, porque o professor, na média, não gosta. Não estou criticando os professores. São uma categoria maravilhosa, fundamental para o país. Mas o sistema de ensino que não privilegia que o professor apaixonado por matemática cultive matérias técnicas para as crianças. A minha opinião pessoal é que começa daí o problema. Então, as carreiras técnicas não são mais atraentes, porque é um paradoxo. A gente vê como está indo a ciência da computação e as possibilidades. Para mim, é a carreira mais atraente que existe. Tudo é possível em ciência da computação, em tecnologia. A gente pode criar o que quiser, resolver problemas da humanidade. Mas a gente precisa de talento formado em ciência dura. Ciência, tecnologia, matemática, engenharia, etc. E a gente não tem atraído. A minha opinião pessoal é um ensino fundamental de matemática. Você colocou na sua apresentação aqui na BITS que inovação significa apostar e assumir os riscos. Só que o ser humano não gosta de errar e o brasileiro menos ainda. O governo cobra uma presença maior das empresas privadas em inovação. Como que a empresa privada que precisa fazer dinheiro, precisa fazer negócio, vai apostar em projetos que podem dar errado? Como é que você vê essa equação? A inovação não é só ter uma ideia e sair fazendo alguma coisa. Por causa do risco envolvido, a inovação precisa de governança, precisa de gestão. E as empresas, para sobreviverem, precisam constantemente se reinventar. Então eu acho, na verdade eu acho, eu tenho certeza que qualquer empresa tem que separar um orçamento para projetos inovadores, diferentes. Que podem ser uma melhoria pontual até um projeto disruptivo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas separem um budget, um orçamento, criem gestão de projeto. Metodologias de gestão de inovação existem várias aí, para você, de uma ideia, avançar até um projeto, mitigando os riscos. Então as empresas precisam fazer isso. Senão a gente não cria um fórum que valorize as ideias e o valor ao erro nobre, que é o que eu falei na palestra. O erro nobre é aquele que é um risco que é tomado de maneira séria, com todas as medidas corretas que a gente pode antever, mas que eventualmente redunda num projeto que não dá tão certo quanto a gente esperava. Esse tipo de erro tem que ser valorizado. A gente não pode ter esse medo de errar, senão você nunca vai inovar. Então é isso, a governança mais a cultura do empreendedorismo. A gente precisa criar nas empresas e respeitar as ideias e os projetos que são inovadores. A Microsoft tem feito investimentos em inovação aqui, mas o Brasil ainda não está na rota dos grandes centros da empresa. A empresa tem seis grandes centros, mas o Brasil ainda não está. O que a Microsoft está fazendo para trazer mais inovação para o Brasil? Eu acho que o Brasil está na rota, sim. A gente tem os 25 centros de inovação. Lançamos recentemente o Microsoft Technology Center, um investimento de 10 milhões de dólares. Temos um projeto com a FAPESP já há vários anos. Ajudamos 15, patrocinamos 15 projetos em conjunto com a FAPESP, já mais de 5 milhões de reais investidos nisso. Pesquisas puras de ponta com cientistas. Trouxemos a fábrica do Xbox para o Brasil, que é algo importante. E em breve a gente vai poder anunciar, temos um memorando de entendimento assinado com o Ministério de Ciência e Tecnologia para fomento de startups em alguns lugares do país. E este memorando gerará um projeto que em breve poderá ser anunciado. Como é que você coloca a questão das startups? Quer dizer, o que uma startup que hoje está começando o seu trabalho e na sua opinião deve fazer quando pensar em inovação aqui no Brasil? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que as startups tipicamente são formadas por visionários, caras que têm ideias fantásticas, que às vezes cometem erros não na parte central da ideia ou da tecnologia, mas erros de gestão. Então, prestar atenção para outras coisas. Gestão é muito importante. Tenham mentores de pessoas profissionais que conheçam gestão. Desde contabilidade até vendas, marketing. Uma boa ideia é não sobreviver sozinha sem vendas e marketing e um bom desenvolvimento que controle os riscos do desenvolvimento do seu produto. Então, a gente precisa apoiar as startups e elas precisam buscar apoio para a gestão. Essa é uma. Dois, aproveitem os investimentos que estão vindo para o país. Tanto investimentos do próprio governo, FINEP, BNDES, quanto de venture capitalists e private equities que estão embarcando no Brasil, definitivamente. O dinheiro está vindo para o Brasil para investir em startups. Aprendam a fazer o que esses caras chamam de pitch. O pitch é a venda da sua solução, a venda da sua empresa para esses executivos. Se apoiem em executivos maduros, que façam um balanço entre a novidade, a experiência e capacidade de gestão. Enfim, e usem tecnologia gratuita, disponível, que está por aí. Só para citar o nosso, o Windows Azure, por exemplo, é gratuito para startups. Todo acesso à tecnologia Microsoft para startups é gratuito. Então, basta uma ideia e um teclado que você põe sua solução na nuvem no mundo todo imediatamente. Temos vários casos de empresas locais que têm mais clientes fora do Brasil do que dentro, que tiveram uma ideia, colocaram a solução na nuvem e hoje são inovadores, são empreendedores. E aí Obrigado.